Não importa quem você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior tão bem Quantas vezes você caiu, tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Uai, seu app de vídeos curtos